Olá, eu sou o João Paulo Biagi e este é mais um Boletim da UNBTV sobre o coronavírus. Atenção para os números da Covid-19 no Brasil. Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde confirmou 218.223 casos em todo o país, com 14.817 mortes. No Distrito Federal, são 3.787 episódios confirmados e 55 óbitos. Na linha de frente do combate ao coronavírus estão os profissionais de saúde, que enfrentam momentos de estresse e ansiedade. Para garantir o bem-estar deles, o HUB implantou um projeto que cuida da saúde mental de quem cuida da gente. Quem tem mais informações é a repórter Andréia Xavier. Uma das ações do projeto é o atendimento psicológico online. Pela tela do computador, o profissional de saúde vira paciente e pode falar sobre os problemas emocionais. É uma forma de acolher quem trabalha no hospital universitário durante a pandemia. A nossa proposta foi de estimular com que as pessoas tenham essas práticas aqui dentro do hospital e também nos seus horários de trabalho. Justamente para tentar fortalecer a saúde mental, dar esse suporte emocional para que as pessoas se sintam fortalecidas para cuidar dos pacientes que chegam até nós. Além do atendimento psicológico, há outras ações como massagem e relaxamento. Quem participou garante, é preciso sim cuidar da saúde mental. É algo tão novo para a gente, essa questão dessa nova doença, dessa pandemia que está tendo, a nível mundial, que gera um pouco de ansiedade, de nervosismo. E a melhor forma para a gente poder passar por esse momento é a gente estar amparado em todos os aspectos. E um desses aspectos é a parte psicológica e emocional. Vale lembrar que o projeto é só para profissionais do HUB e o atendimento precisa ser agendado. Em tempos de pandemia, até a data limite para entregar o imposto de renda mudou. Agora é dia 30 de junho. Se você ainda tem dúvidas de como fazer a declaração, professores e alunos da UNB podem te ajudar. É o projeto Balcão Fiscal. O projeto de extensão do curso de Ciências Contábeis da UNB está nas mídias sociais. No Instagram, basta digitar arroba balcãofiscal sem o tio. Lá, você encontra posts sobre quem é considerado isento, deduções no imposto de renda e calendário de restituições, por exemplo. Também há vídeos para tirar dúvidas como este aí. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar aqui no Balcão em uma série diferente. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre os aspectos do imposto da renda da pessoa física. Nós vamos falar um pouco sobre algumas curiosidades, quem vai se declamar. Para saber mais sobre o imposto de renda, você também pode entrar em contato pelo e-mail balcãofiscalcentil.gmail.com E hoje, a dica do que fazer durante o período de isolamento social é do servidor da Diretoria de Esportes, Arte e Cultura da UNB, Magno Assis. Acompanhe! Precisamos, né, ficar em casa. E uma dica que eu dou, eu estava aqui pensando, que dica que eu poderia dar para vocês. Faz o que você mais gosta de fazer. Faz o que você gosta de fazer. Cozinha, lava, organiza sua gaveta, olha a natureza pela janela. Veja o céu, as estrelas, se conecta um pouco, medita um pouco, faz bem. Aproveita esse tempo. E você, o que está fazendo durante esse período de isolamento social? Grave sua sugestão e mande para o e-mail contato nbtv arroba gmail.com E o boletim da UNB TV vai ficando por aqui. Lembre-se de fazer sua parte, mantenha a quarentena, fique em casa, deixe o ambiente arejado e lave as mãos sempre e com água e sabão. Se preciso, use álcool em gel. Pessoal, muito obrigado, bom final de semana e até segunda-feira.